Quando você foi embora Eu não pude impedir Sofri tanto que não tive Condições de reagir Hoje você vem de novo Me pedir para ficar Sinto muito, mas não tenho Condições de aceitar Vá embora mulher Implorar não adianta Você sabe enganar Com seu jeito de santa Eu não quero saber De você nunca mais Por favor vá embora Me deixe agora viver em paz Hoje você vem de novo Vou me pedir para ficar Sinto muito, mas não tenho Condições de aceitar Vá embora mulher Implorar não adianta Você sabe enganar Com seu jeito de santa Eu não quero saber De você nunca mais Por favor vá embora Me deixe agora viver em paz Vá embora mulher Eu não quero saber Vá embora eu não adianta Eu não quero saber